Agora a Rebeca Grise foi a uma festa, um baumasque, beneficente, promoção da Fundação Ação Criança. O assunto, a partir de agora, vai ao ar e vamos ver com quem a Rebeca se encontrou. O Jockey Club de São Paulo é palco da primeira edição do Bairro de Máscaras em prol da Fundação Ação Criança. Festa belíssima, cheia de gente bonita e por uma causa nobre. Ao meu lado, Carlos Eduardo de Ataí de Buono, presidente da Fundação Ação Criança, grande anfitrião do primeiro baumasque. Presidente, fala um pouco para a gente sobre o trabalho da Fundação Ação Criança. Bom, nós trabalhamos em alimentação infantil, com crianças de 0 a 7 anos de idade e também na visão, junto com a Ótica Ventura e um grupo de médicos oftalmologistas para corrigir os defeitos visuais em todas essas crianças. Muitas pessoas que nos assistem agora gostariam de colaborar, gostariam de participar desse trabalho tão importante para a sociedade brasileira. Como é que faz? Bom, primeiro, podem estar em contato conosco pelo telefone 3289-7400 ou por nosso site www.acau.org. e nós temos vários, vários, vários setores, várias pessoas engajadas na sociedade que podem aceitar voluntários. Temos parceria com a Universidade de São Paulo e com outras universidades privadas. Uma delas é a Unip, outra é a Unifiel. Temos algumas participações em faculdades de nutricionismo, enfermagem e tudo mais. Perusca e Ricardo Boechal. Ricardo é mestre de cerimônias da noite, primeiro bom masquê, né Ricardo? Convite bacana, né? Todo mundo se sente prestigiado em participar de uma causa como essa, né? Pois é, a São Criança me honrou muito fazendo esse convite. A minha, a Tiziana Vilas Boas, que apresenta comigo o Jornal da Band. A gente está aqui numa expectativa muito grande para poder fazer a abertura oficial do evento. Mas é uma noite já muito bonita, a decoração do joque está maravilhosa, as presenças estão muito bonitas também. E a iniciativa, né? A natureza do evento que é das mais nobres, né? Perusca, nada mais chique hoje em dia, nada mais elegante do que fazer o bem. Ah, eu acho, meu, fiquei muito orgulhosa hoje de me arrumar toda para um evento tão legal, assim, tão importante, tão fundamental e está lindo, a decoração está linda, está de extremo bom gosto. Então eu estou orgulhosa hoje de ter vindo aqui, de estar aqui de alguma forma contribuindo. Silvina Luna é diretora de marketing do Conrad Resort Cassino Punta da Leste, apoiando este evento tão especial da Fundação Ação Criança hoje aqui em São Paulo. Sim, é bom estar aqui, eu amo, eu amo realmente o Brasil, amo São Paulo, assim que estamos ótimos aqui nessa festa, apoiando para a primeira vez a São Criança nesse lugar maravilhoso que é o Jockey Club, né? E o Conrad está presente apoiando a festa e trouxe até um mini cassino. Claro, o Conrad é entretenimento, um pequeno Las Vegas que hoje veio aqui a São Paulo, com mesas de jogo, com slots, realmente lindo, né? Para dar um gostinho aí e depois a pessoa ir para o Conrad realmente e curtir o cassino, que é o maior da América Latina, né? Sem dúvida. Silvina, o Conrad sempre com a melhor programação, como você já disse, da América Latina, um centro de entretenimento fantástico, que as pessoas, quem não conhece, deve conhecer urgentemente. Programação agora para o segundo semestre, algo que você queira destacar, já para chamar, convidar a turma para ir? Isso, o Conrad sempre tem entretenimento, como eu disse, agora vem o 5 de julho, o show dos Paralamas do Sucesso e como novidade também estamos lançando os voos diretos, Rios de Janeiro, Punta do Leste, mais um destino, vai começar agora 5 de julho, depois tem 8 de julho, tem 12 de julho, tem vários voos, também preparando os 15 anos do Conrad, que já em novembro vamos celebrar os 15 anos também e vão voltar o nosso amigo Polanka. Show de Polanka comemorando o aniversário do Conrad. Exatamente, bom, a Maurícia lembra bem, porque ele veio para a grande inauguração do Conrad, 15 anos atrás, Polanka foi o animador dessa grande festa e hoje, depois de 15 anos, bom, ele vai voltar, né? Com um show maravilhoso. Sinônimo de beleza e credibilidade no jornalismo brasileiro, Ticiano Vilas Boas, âncora do Jornal da Band e hoje mestre de cerimônia aqui do Bom Masquê da Fundação Ação Criança. Pois é, obrigada, primeiro, Rebeca, boa noite, boa noite a todos do programa de Amaurinha, um beijo. Pois é, com muita honra fui convidada, é a primeira vez que eu participo dessa edição, linda essa festa, né? E tenho muita honra e prazer de participar de um evento tão bonito de uma fundação com tanta credibilidade. Eu não participaria de um evento que não fosse de uma fundação, de uma ONG tão firme, tão forte, já existe há 17 anos e séria. Eu estou aqui porque acredito na causa. Eu estou aqui porque acredito na sua fundação, de uma 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 fundação,